Como os Estados Unidos perderam a guerra do ópio no Afeganistão? A despeito de uma estratégia ativamente voltada para impedir a produção de ópio e heroína, a área de cultivo de papoula no Afeganistão cresceu 37% em 2020 e é uma das principais fontes de renda do Talibã. Pessoal, quem você acha que ganha dinheiro com a droga? Milícias ganham dinheiro com droga, guerrilheiros ganham dinheiro com droga. Nem sei se hoje em dia tem guerrilheiros, né? Embora no passado tenha alguma coisa parecida. Quando? Olha bem, pessoal. Quando? Quando um... Como é que eu vou te explicar? Quando alguém quer tomar o poder, quer criar uma milícia amada, quer criar uma facção armada para tomar o poder, como no caso do Talibã, eles utilizam a droga para ganhar dinheiro, para comprar armas, para fazer a causa. Ou você acha que as armas que o Talibã tenha de graça? Ou vocês acham que as armas que os guerrilheiros do passado tenham de graça? foi financiado ou eles mesmos se financiaram? E uma das formas de se financiar uma guerrilha é através da droga. Isso é triste, pessoal. É triste. Isso é muito triste. Não acha, não, que a droga que existe no mundo é só o traficante que ganha dinheiro? Muitas vezes, sim. Algumas regiões do mundo, eu posso até acreditar que só o traficante ganha dinheiro. Mas, muitas vezes, as guerrilhas ganham dinheiro com droga. E isso é triste. Por que você acha que em alguns países do mundo existe pena de morte para traficante de droga? Porque eles sabem que a droga pode financiar guerrilhas, pode financiar movimentos militares inimigos. Entendeu? Então,